Meu Deus! Deixa, estou filmando. Parece que nunca vi terra na vida. Você vai para esconder o host dele. Ué, lá da capucula. Não deixe ela ficar fazendo isso. Tamanho empurrado. Vamos fazer um turno daqui para lá. Vamos lá. Com a mão está sujante. Você vai ter que dar uma panela quente. Na hora que a gente subir para ela secar para a hora da gente ir embora. Tá bom. Falou de cavalo, Elika? Quer cavar mais não? Olha a cara da Doninha, brava pra caramba